sangria de depósito pode alastrar-se como o Silicon Valley Bank colapsou em apenas 48 horas então o pessoal acha eu falava lá atrás você lembra, Cabanha? olha, essa história da guerra da Ucrânia ela vai mexer muito com a economia do mundo a hora que a coisa começar a pegar mesmo por aumento de preço de combustíveis bababá, etc, o negócio vai ficar pesado o negócio vai ficar pesado e tá acontecendo tudo muito rápido né a gente tava até conversando agora a coisa tá indo numa exatamente era um festival de lorotas tem um rapaz aqui Rodrigo hoje na live dele, eu não sei o que é né Rodrigo, eu peguei só essa segunda frase se quiser coloca aí depois pra gente ver Arnaldo Andrade com o assunto da live, acabei de chegar nós estamos falando aí da revolução colorida da da Geórgia e da Ucrânia olha gente, a tendência da Geórgia é virar outra Ucrânia olha o Caio Costa os americanos estão com medo dos bancos sofrerem efeito dominó não duvido não eu não duvido mas a gente falava a gente falava lá atrás a gente falava lá atrás lembra que a banha do problema da economia que isso vai virar um efeito cascata falamos diversas vezes aqui vamos dar o like pessoal vamos ajudar o canal aleluído e aí